eu tô falando uma coisa que é interessante para caramba que acho que pouca gente fala você tava nas duas lutas do caso Cardoso com ele não tava nas duas não tava nós três na verdade porque foram três ele na primeira ele ganhou botando para voar duas vezes não acho que foi um compadre não sei qual foi o campeonato ele deu um desmaralho nessa ele ganhou 4 a 0 aí teve uma outra que ele foi para esse campeonato foi épico épico eu tava com ele épico eu nunca vi isso na minha vida ele foi para a final da categoria leve com o médico com o caso Cardoso e foi para a final do absoluto com Riga Machado ele tava com o ombro fudido brother a mistura não antes da final com Cássio ele já tava fudido ele lutou com o caso acho que o caso por ele eu não me lembro do planeta foi ponto fez dois pontos acho que do Marcelo rascou o Marcelo ganhou a luta e ele já saiu fudido já tava fudido saiu fudido Marcelo porra não vai lutar ele lutou ele lutou com Riga também perdeu com ponto ou vantagem um negócio desse se vocês pesquisarem isso eu não gosto de falar muito porque a gente vai falar eu não tenho exatamente qual placar dessas duas lutas mas eu sei que ele perdeu uma coisa close não foi nada de nenhum nem passar de longe de final nada disso é pontinho perdeu por isso um a um nasceu a parada de ter uma terceira luta é agora essa terceira luta também veio muito eu não sei se a galera sabe disso não quando o Marcelo chegou de viagem o Marcelo tava passando um ano lá no Hawaii mais relaxado não treinando nada não treinando nada quando ele voltou de viagem o Cássio tava gastando a mão roda que o Cássio tava pegando o dia no mundo que Cássio podia lutar com o Rickson até estavam falando do Cássio lutar com o Rickson até quando o Marcelo chegou vamos lá no Cássio que a gente vai fazer os exercícios a história que eu não estava lá então o negrinho eu não estava lá eu não estava lá mas eu ouvi dos dois a história Marcelo chegou lá querendo sair na porrada Marcelo não chegou para desafiar de que mundo não e Marcelo desafiou primeiro por uma luta o Cássio o Cássio greco não não são dois representantes de jiu-jitsu é de kimono e a coisa ficou certa de kimono mas o Marcelo quando foi Marcelo sempre foi brigador e para ele o que definia mesmo era o vale tudo o jiu-jitsu era legal mas o que defendia para ele o Marcelo sempre foi um amante do vale tudo por isso que eu sou por isso que eu fiquei tão como se ficar com o vale tudo na vida cara desde faixa azul Marcelo me faz lutar vale tudo faz assim tá bom linda tá só tá com a Jorzão só só tá não vai pega esse pega aquele e não deixando eu eu nunca refugar eu sempre tive essa coisa então então quando o Marcelo morreu morreu eu e eu mesmo já não treinava mais com cara eu não não na verdade o homem só tá falando uma coisa que eu acho super interessante é a impressão que eu tenho do Marcelo é que ele tem esse jiu-jitsu e era muito desde o jiu-jitsu antigo e vinha né bem antigo mesmo que os caras lutavam jiu-jitsu mas no fundo eles gostavam de vale tudo porrada aliás o Marcelo vem exatamente dessa época dessa época em que a gente lutava jiu-jitsu para defender o jiu-jitsu no vale tudo a gente não tava os vale tudo para defender o jiu-jitsu então por exemplo essa honra toda que eu falo por cara qual é a maior honra que o Marcelo me faça a gente vai defender o jiu-jitsu e a gente vai defender o jiu-jitsu